A cirurgia da mama, como que tem que ser feita? Tem que ser feita a mama pra tirar o tumor, né? E a gente sempre faz o sentinela, que é o primeiro linfonodo que defende a mama, porque se a célula do câncer escapa, em geral ela pode usar esse caminho das células de defesa e ir batendo esse primeiro linfonodo que a gente chama de linfonodo sentinela, eles ficam sempre em linha, tá? Na maioria das pessoas, todas as vezes, é fácil de encontrar na cirurgia. Agora, tem pessoas que, por ter uma variação anatômica terem nascido daquele jeito, a gente não encontra o sentinela, tá? É mais difícil de encontrar. Quando isso acontece, em geral o cirurgião vai fazer uma amostragem da axila, ele vai tirar alguns gânglios que são os primeiros que ele consegue observar, tá? E a gente vê que tem uma chance de cura bem parecida, tá? Não existe um estudo formal comparando as duas coisas, mas a gente sabe que a chance de cura é tão grande quanto a chance de cura com o linfonodo sentinela, tá? Em particular, se ficou bem avaliado antes, com o exame de imagem, viu que não tinha nenhum gangue comprometido grosseiramente por exames de imagem ou pela palpação, tá? Mas acontece eventualmente de não achar o sentinela, tá? É uma coisa um pouco... Não diria que é rara, mas é uma coisa incomum, né? Pode acontecer e, em geral, a amostragem funciona bem nesses aspectos aí. Tá bom? Isso aí. Mas isso é uma coisa bem cirúrgica, né? Eu fico falando de coisa de cirurgia, eu não sou cirurgião, eu não ampero ninguém. Mas eu conheço um pouco da cirurgia porque a gente trabalha junto com cirurgiões, né? Eu acho que é um pouco mais... Eu acho que é um pouco mais...